Nesse momento vai começar a partir de Cléder Ilson e Humbertinho. É a classificação do segundo da chave. O primeiro da chave já é carioca. 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 Amém. 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 Tem gente na obra aí. É aí, junto do Cacilda, por trás do Cacilda, uma construção que tem aí. É vizinho da Cacilda, atrás do Cacilda mesmo. É do Cacilda, é atrás, na rua do Cacilda. Pronto, então é essa aí mesmo. Eu não entendi. Padrão, eu não entendi. Eu tô no barulho da porra aqui, eu não entendi. Não tem o quê? Me dê, filho. É onde você tá, é no endereço que você tá. E o que é que tá falando? Pronto, então vê se mata aí alguém. O pedreiro tá aí, deixa eu ligar lá pra casa, pra pedir pra alguém descer aí, tá bom? Eu não sei como mora aí não, eu só mandei arrumar. Isso aí, tá junto ao colégio. Pronto, foi isso. Pronto. É exatamente, tem uma construção que tá colando com o colégio atrás. Tá, mas... E o lugar tu tá no endereço, não tem uma chão. É tu tá pensando que não tem ninguém ainda, mas tem, é o jeito que a gente tem. Sim, meu querido, é pra botar em cima, no apartamento. Entendeu? É pra botar, é pra ligar pra cima, entendeu? É o apartamento do primeiro andar. Entendeu? O homem aqui vai... Então, você até não é endereço errado. Você tá... Porque eu saí daí, dormi... Eu dormi no apartamento do CES aqui, não tem nada, eu lasco. Não é outro endereço, o homem eu levei pra ir, rapaz. É o outro... Embaixo, não é o portão. É em cima, quer falar em cima. Embaixo, já tem a leginha, é em cima. É o número 178, eu tô brincando lá. Porque eu vou esquecer de ver se o primeiro é o que eu sei que tá falando. É como a mulher, é como a mulher que me marcou errado lá. É essa rua aí. Então, é um da centro, o conhecido da centro. Esse mundo lá. Então, eu peguei um documento aí, eu me marcou. Eu passo a ler. Eu até e attractedi, eu fiz... 大 tudido. Muita aqui. Que 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 é causece? Que 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 é causece que é... Que que é causece? Não, que 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 é causece. Que que é causee? Cafeito correio... Cafeito correio... Que a gente tá... Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Obrigado. 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 Invertiu dois a um. Obrigado. Obrigado. Eu vou te dizer um negócio aqui. Se eu conseguir, vai te dizer, é horrível. Eu vou te dizer um negócio aqui. 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 Um negócio aqui. Eu vou te dizer 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 um negócio aqui. Obrigado. 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 Partida encerrada, Humbertinho, segundo classificado, classificado em segundo lugar, da chave. Humbertinho, Cléder Ilson, Carioca e Helga Pesqueira. Vou desligar e daqui a pouco eu retorno.